Representante do Sebrae quer parceria para instalar escritório em Alenquer. Reginaldo Rodrigues conversou com a prefeita em exercício Marjane Monte e propôs parceria para instalar um posto do Sebrae aqui no município. Segundo ele, a proposta é que a prefeitura forneça o local do escritório, um funcionário e materiais necessários para o trabalho. Então o Sebrae não tem uma visão exata do que as demandas que existem em Alenquer. Então o objetivo é estabelecer parceria com a prefeitura para estabelecimento de um ponto de atendimento, de fomento dessas micro e pequenas empresas aqui no município. O Sebrae trabalha oferecendo diversos cursos de capacitação e treinamento para microempreendedores no Brasil inteiro e agora quer atingir o maior número de interessados possível pelas cidades do interior. Prefeitura de Alenquer, investimentos no trabalho, também é para todos!